Ô, manhã, onde é que tu vai sem toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? É uma valorizada. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Tu quer ver o patatá na tua cara? Para, 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 para de drama, palhaça. Quer ver? Olha, você me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Já que tu vai toda arrumada assim. Eu vou pedir aqui no sinal aqui perto de um bairro chique. Ai, então tu me especa a gente que eu vou tocar de roupa. Nós somos corega de trabalho. Mas lá não tem ter perfil. Qual é o meu perfil? Feia. Vai no lado, tá bom? Não, ri não, que eu não vejo muito chusso a tua irmã, não. Essa menina não é capaz de ficar coisando nela, não. Tá bom? Eu vou lá. Ela tá tão violenta. Fica com Deus, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Vai, querida, vai, querida. Eu não falei? Tá esquisitora, hein? Esquisita é a tua mulher ficar nos aplicativos vendo homem. É isso mesmo, tá? Com o problema, gente. Com o hipobrima da mulher. E ali se arrumar pro marido dela, cara. Acorda, Brite. A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. Cê acredita? Eu vim descobrir tudo quando foi na lá. Não, eu quero ver, quero ver. Vamos lá. Corre. Bandeira. Meu Deus, bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário. Graça. Meu Deus do céu. Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua... Verão, safadinha. É, 26 anos de profissão. Safadinha. Parabéns pra você. Que bom. Que bom. Eu tava brindando parabéns. Patético. Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o moacinho era aberto, não? Não, mas casamento com o moacinho nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro canário, brochei na hora, o peito tava assim, ficou vum. Dois adúlteros, né? Mão exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente quer sereia, porque por trás é piranha, né? Que isso? É isso, filho. É isso, filho. Ah, é isso, filho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha só, só uma coisa, hein. A Suelen não pode ficar sabendo de nada, não. Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada, não. Nada, não, né, amor? Não foi nada, não, né? Foi nada, não. O que é? O que foi, Brite? É, foi sim! É? Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, sou aberto. Tchau, tchau, tchau.